Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindo ao canal da CRM7. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai excluir tags ou etiquetas dentro de registros, tá? Então eu vou clicar aqui no modo de leads, por exemplo. Vou clicar aqui em ações, gerenciar etiquetas. Aqui aparecem todas as etiquetas que a gente tem salvas, tá? Então aqui tem uma etiqueta antiga que a gente não quer mais usar, ou que não precisa mais ser realizada, a gente pode clicar aqui, se a gente botar uma alça em cima dela, aparece aqui esse símbolo de lixeira, a gente pode só clicar nela. A gente pode sim clicar em excluir, confirmar, e aí essa etiqueta some, tá bom? O processo é bem simples e rápido pra gente estar conseguindo excluir essas etiquetas aqui do CRM. Abraços e até o próximo vídeo.